Olá, meu nome é Janete Zizas, eu sou artista plástica e gosto muito de desenvolver a arte lituana. Nós vamos começar agora o processo de fazer um ovo típico lituano chamado de Margutis, que é um ovo só ou Margutis. Eu devo pôr um alfinete enfincado num lápis, pegar cera de abelha, que ela vem assim compacta, eu ralo a cera de abelha e coloco a cera de abelha numa colher dobradinha e agora que vai começar o processo. Eu venho com o alfinete na cera de abelha e coloco no ovo. Ele fez uma marquinha. Aí eu venho, espero a cera escorregar pelo alfinete e vou riscando os desenhos. Observem que a minha mão, que está segurando o ovo, ela vai girar o ovo para que eu consiga dar simetria. E para cada traço, você deve mergulhar o alfinete na cera quente. Sempre tudo conservar em temperatura ambiente. O ovo não pode estar nem quente nem gelado. Aí agora, eu vou bolar o meu desenho. Um desenho aqui, um facho e mais o triângulo. Aí eu posso brincar, eu posso, por exemplo, fazer um jogo. Veja, e o traço sempre vai saindo. Não posso estar no vento, isso é muito importante, porque ir mais próximo da cera quente. Se não, ao transportar a cera para o ovo, veja o que aconteceu, eu acabei de fazer. Eu posso pôr a mão que já não vai queimar. Então, ela seca muito rápido, por isso que eu digo que não pode se trabalhar ao ar livre. Aí eu vou brincando com a composição. Muito bem, agora para atingir os ovos, eu geralmente ponho um pouquinho de água num copo. Eu aqueço essa água e essa tinta aqui, eu pego com o pozinho, tá? Esse pó, ponho um pouquinho aqui, ela está bem quentinha, né? Aí eu dou uma boa misturada e numa panelinha velha, numa panela velha, tá? Eu coloco essa tinta e completo com água e levo ao fogo para colocar os ovos, né? Mas num fogão com fogo baixo. Posso usar várias vezes a tinta. Então, veja, eu armazeno essa tinta depois de fria em qualquer recipiente plástico, né? E aí, olha, até vou misturar uma cor com a outra aí. E aí eu coloco ela sempre numa peneirinha. Né? A tinta, sempre temperatura ambiente. E vou colocar os ovos, que nós já riscamos o desenho. Não é arremesso de basquete, gente. Coloquem devagarinho. Coloquem bem devagar. Sempre é bom vocês terem um paninho à base de malha. Uma camiseta velha, tal. Você dá uma recortadinha. Que é para você poder retirar os ovos depois de prontos. E aí você vai retirar. Tá. Muito bem. Olha, eu já vou dar uma olhadinha como que está a cor. Como é que eu vou saber se a cera já está pronta para sair? A hora que eu ver pedacinhos de cera boiando na panela. Vou delicadamente olhando com a colher. Já venho com o apoio de um pano. É interessante essas camisetas de malha, velhas. Coloco devagar sobre ela. E com a camiseta eu vou vendo se a cera já está saindo. Com o paninho. Vendo? Então, vai aparecendo já o desenho. Sempre delicadamente. Sempre. Até que você tira tudo. Aí você pode misturar um pigmento com outro e ver o que acontece. Tá. Então, olha. Ela vai saindo toda bonitinha. A cera. Sempre no pano. A cera fica no pano. E depois é só pegar um algodãozinho e ilustrar. E aí